Música O ato público contra o trabalho infantil Esse evento foi organizado em parceria com o FETIPA Que é o Fórum Estadual contra o Trabalho Infantil E além disso, Matias, a gente está com toda a rede aqui Temos conselheiros tutelares, Ministério Público, Ministério Público do Trabalho, Defensoria E para nosso orgulho, nossas instituições conveniadas A gente acabou de ver uma belíssima apresentação dos meninos da cidade mãe Como é que a senhora está vendo esse comissão de gestão? Como é que a senhora encontrou a pasta? Eu encontrei a pasta num momento muito bom porque ela foi reorganizada fisicamente A gente ampliou as estruturas, a gente aumentou toda a nossa rede Reformamos os CRAs, os conselhos tutelares, os CRAs, que são nossas unidades E agora a gente está num novo momento, que é o momento de ampliar e qualificar os serviços Focar mesmo no servidor, na sensibilização do trabalho Então é muito desafio, mas também é muito gratificante A gente já começar com um evento bonito como esse Quais os eventos que estão sendo apresentados hoje aqui? Hoje a gente tem da Fundação Bom Samaritano, já teve mais cedo a Orquestra Anel de Bar A gente acabou de apresentar a Fundação Cidade Mãe E na verdade foram uma série de instituições que são financiadas E fazem parte do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo Que nada mais é do que uma forma de evitar o trabalho infantil Porque a gente trabalha de duas frentes A gente trabalha combatendo e trabalha também evitando E aí Obrigado.